Fala pessoal, Deio Tambasco falando, e hoje eu tenho uma dica para você desenvolver o seu ouvido. Eu venho de igreja pequena, tá? Cresci numa igreja batista, que era relativamente grande, mas depois com essa questão do renovo espiritual e tal, onde as igrejas tradicionais se tornam igrejas pentecostais, a nossa igreja passou a ser uma igreja pequena na garagem da nossa casa. E igreja pequena, você sabe como é, tem aquela questão de oportunidades, né? A pessoa vem, se prepara para cantar um hino e chega com um gravador, ou chega, e na nossa época só tinha gente, tinha eu tocando uma guitarra, depois eu ensinei o Duca a tocar baixo e ele foi embora, e o Rodrigo também e tal, foi embora que eu digo, evoluiu, né? Enfim, eu tinha algumas pessoas, como a minha tia, tia Zenaide, ela mudava de tom, assim, durante a música. A minha mãe também, eu tinha a prima Kátia, a Lilian, todo mundo, a Andréia, tem uma galera legal que cantava lá. E eu não tinha tanta noção musical assim, tinha aprendido os meus primeiros acordes com o meu tio Cid, que foi minha grande inspiração nesse tempo todo, o Eli, o Joilson, pessoas que sempre agregaram para mim, para a minha música, eu seguia esses caras, eu ficava atrás deles e tal, e eu trazia isso tudo para a igreja, e seguindo as cantoras da nossa igreja, eu fui evoluindo e desenvolvendo a questão do ouvido. Um pouco mais para frente, já estava, já no Renasceu Praise, tocando já profissionalmente, Cates Barney e tudo mais, eu descobri que um amigo meu, o Robinho, ele fazia um treino muito diferenciado. Ele simplesmente ligava a televisão dele na MTV, e ele tocava o que tivesse que tocar, o que passasse, seja comercial, seja uma entrevista com uma banda, clipe, naquela época MTV, um clipe atrás do outro, tinha alguns programas sem comercial e tal, e o Robinho ficava tocando baixo dele ali, seguindo. Isso transformou o cara num fenômeno, e a gente conhece ele, passou por grandes artistas aí, e toca hoje com todo mundo que você imaginar, o Robinho tá junto, né? Então, eu quero te apresentar uma adaptação desse estilo de estudo do meu amigo Robinho. É o seguinte, hoje não tem mais MTV, ou se tem MTV, talvez seja canal fechado, eu não sei como é que tá a questão de MTV. Mas, qual é a MTV de hoje, galera? Qual é a televisão de hoje? É o YouTube. Como é que o YouTube pode agregar pra tua musicalidade? Não sei se você sabe, mas existe uma opção no YouTube de você deixar os clipes randômicos, né? Vem um, já toca na sequência, já começa a chamar o outro, vídeos correlacionados, de acordo com o estilo musical e tudo mais. Então, você vai pegar uma primeira música que você goste muito. Por exemplo, John Mayer, se você quer Worship, Hillsong, se você quer Funk, James Brown, Daft Punk, sei lá, o teu estilo, de acordo com aquilo que você quer tocar, ok? E aí você vai soltar esse clipe e vai tocar em cima. E tá valendo tudo, galera. Vale solo, vale base, vale testar efeito, vale fazer experiências sonoras. Só tem um detalhe, você não pode voltar esse vídeo. Até porque, se a gente voltar na história lá, na minha tia lá, na minha mãe, nas minhas amigas que cantavam lá na igreja, as músicas não têm volta. Cantava-se a música e depois vamos pra próxima música. Não era assim que funcionava? Então, é isso que eu quero propor pra você. Você vai tocar o primeiro clipe, esse clipe vai já emendar num segundo, e aí eu não sei o que vem depois. Se vier uma música rápida, você vai tocar essa música rápida. Se vier uma música lenta, você vai tocar uma música lenta. Vai fazer solo em cima, vai fazer base, vai harmonizar, vai fazer acordes abertos, treinar técnicas como sweep, ligadura, vai ligar um overdrivezinho, vai fazer um legato ou um arpejo. Você vai usar essa música como literalmente um playback para os teus estudos. E de acordo com o que você se propõe a estudar neste momento, você vai aplicar aquilo em cima da música, seja a música que for. Se tocar Nora Jones lá, quase querendo dormir... Adoro, tá? Não tô falando mal não. Aí você vai tocar aquele counterzinho gostoso, vai explorar questões de sensibilidade. Aí daqui a pouco vem um Metallica. Cara, sai tocando lá, põe sua distorção. E eu tenho certeza que antes do tempo que você imagina, você já vai ter evoluído demais e vai ter treinado aqui a questão do ouvido. Hoje eu falava numa mentoria com um dos alunos do curso Blues Insights, que a questão do ouvido se treina praticando. E para praticar o ouvido, nada melhor do que ouvir. Você precisa tocar em cima daquilo que está sendo proposto. E quando você já se predispõe a estudar alguma coisa, você acaba atrapalhando o processo. Então, existem testes que você pode achar na internet, testes de percepção sonora. Dá uma pesquisada no YouTube que eu tenho certeza que você vai achar coisas muito legais sobre percepção sonora. Acima de tudo, estude, pratique a escala do instrumento, seja amigo do instrumento, da guitarra, para você conhecer todas as regiões do instrumento. Seja baixo, seja o instrumento que for. Espero que este vídeo de hoje tenha agregado para você. Se sim, deixe o teu joinha e um comentário, porque o teu comentário ajuda aqui a subir o nosso vídeo. Como a gente sabe que o algoritmo escolhe para quem vai mandar, aciona a notificação também, porque aí você fica sabendo toda vez que eu mandar um vídeo novo. Desculpem pelo barulho, mas estou no quintal e aqui é barulhento mesmo. Tem passarinho, tem vento e tem avião. Deus abençoe e até amanhã. Tchau!